Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para trazer uma dica para vocês que tem Playstation 4 É isso aí, eu vou explicar para você, tim-tim por tim-tim, porque que vale muito a pena você ter uma assinatura da PSN, a Playstation Network Vai de jogo de graça a jogar online até a descontos excelentes em várias outras coisas que tem lá na PSN, filme, série, tudo que você quiser tem lá na PSN Então é isso aí, vamos lá, vamos dar uma olhada em como a gente faz para se tornar membro e como a gente faz também para acessar esses benefícios Bora lá! Então galera, estamos aqui na PSN, aqui, você pode ver, estamos no Playstation 4 aqui e você pode ver lá em cima que está ali, a conta Convidado 1 Então é isso aí, convidado 1, ali onde vai ficar o nome da sua conta e pode ver que do lado dele não tem nada, né? Não tem nenhum botãozinho, não tem nenhuma marca, não tem nada Mas vamos fazer o seguinte agora, vamos apertar aqui o botão do Playstation e vamos alternar o usuário, tá? E eu vou entrar aqui na minha conta, que é a Jean Tomaz, aqui como vocês podem ver E pode ver que já tem um símbolozinho ali do lado do meu nome, né? Pode ver que tem um símbolozinho do mais ali, mais ou menos Na verdade é o direcional do controle com triângulo, bolinha, x e quadrado Você pode ver, entrei na minha conta agora e já está lá, ó Está lá aquele símbolozinho do lado do meu nome E como vocês podem ver aqui, eu vou ter acesso aqui a Playstation Store Na verdade acesso a Playstation Store todo mundo tem Mas quando eu entrar aqui, você pode ver, tem todos os lugares que você pode vir Ver o que está popular, ofertas, não sei o que lá Mas essa sessão aqui é o que interessa, é a PS Plus E o mais importante que eu acho dessa PS Plus é essa aba aqui Jogos gratuitos, tá vendo ali? Jogos grátis para jogar Quando você entra aqui, o que ele vai te mostrar é isso que é maravilhoso Que todo mês muda, tá? Todo mês você ganha 5 jogos Eu não sei se são 5 exatamente, acho que tem mês que varia Mas geralmente são 5 jogos E, cara, todos esses 5 jogos que estão aqui, ó Mad Max, Trackmania Turbo, 99 vidas, Gilbert Rebooted e In Space We Brawl A gente tem de graça, tá? De graça não, né? Você está pagando a mensalidade aqui da PSN Plus Mas todos esses 5 jogos para você pagar essa mensalidade Você ganha, tá? Você não precisa comprar, você não precisa pagar mais nada Só de você estar usando a PS Plus você já ganha esses 5 jogos Fora isso, a gente também tem mais outras coisas Como eu falei, ofertas aqui de vários descontos, tal de jogo Filme, seriado, um monte de coisa A gente tem aqui o negócio multiplayer online Que também você pode jogar os jogos online, né? É uma coisa que você não consegue fazer sem ter a PSN, tá? Se você não tiver a PS Plus Você não consegue jogar online no Call of Duty Não consegue jogar online no FIFA Não consegue jogar online no NBA Nenhum jogo que você quiser jogar online Vai conseguir sem ter a PSN Plus, tá? E também a gente tem aqui outras coisas aqui Como itens exclusivos, por exemplo, o Fortnite Se você tem a PSN Plus Você ganha essa roupinha do Fortnite Vale muito a pena você ter esse acesso Você pagar essa mensalidade, tá? E como eu faço pra pagar mensalidade? É muito simples Você entra lá na mesma aba que eu mostrei pra você, tá? Mesmo quando você não tiver aí a PSN Plus Você vai poder acessar essa aba E você vem aqui no final E vai ter aqui, ó Estenda... O meu tá aí, estenda a sua assinatura Porque eu já tenho uma assinatura da PSN Plus Mas você vai vir aqui e vai dar Inicie sua assinatura da PSN Plus E é só você escolher aqui O valor que você quer pagar Por 12 meses, né? Um ano é R$129,99 Por 3 meses R$49,99 E por um mês R$24,99 Eu recomendo fazer de 12 meses Sai bem mais barato Se você for fazer a conta aí Então vale muito mais a pena você assinar por um ano E, cara, é isso aí É só você entrar aqui Quando você clicar Ele vai pedir as suas informações e tal, né? Aqui ele já disse pra mim que eu já sou um membro Membro da PSN Plus Mas você vai entrar aqui É só você clicar É muito bem explicadinho É bem fácil Quando você clicar Ele vai pedir as suas informações do cartão de crédito Essas coisas Bem simples E, cara, é tudo muito fácil É tudo muito simples E é só você assinar Ir lá, apertar E confiar Já vai estar valendo Você vai poder ir lá E baixar já os 5 jogos de graça Sem muito problema Vale muito a pena essa assinatura Então é isso aí, pessoal Essas eram as dicas que a gente tinha pra trazer pra hoje A gente tem uma mosquinha aqui passando na minha cara Mas tudo bem Isso não tem problema Vamos continuar aqui com o vídeo É isso aí Não esqueçam aí de se inscrever no canal E também de acompanhar os outros vídeos que estão passando Aqui do meu lado Pra você não perder nada Que a gente traz aqui no canal do Joinville Games E é isso aí Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais Deixar o joinha aqui no vídeo pra ajudar na divulgação E também de deixar nos comentários aí Outras dicas e outras sugestões De vídeos aqui pro canal do Joinville Games Beleza, pessoal? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também Beijo gostoso! Tchau! 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 Tchau!